Mili, Mili, o Mosca é meu namorado, eu só vivi, e você sabe quem você é? Você é a Celestina, você é a Celestina, você é a Ernestina, você é a Ernestina, você é a Ernestina, e sabe quem é o seu namorado? Chico! Quem é o Chico? O Chico é o cozinheiro, mas quem é o Chico é o cozinheiro, quem é o Chico aqui sou eu, quem é as criançadas? As criançadas é a mamãe e as bonecas no quarto. Ah, eu não tenho meninas, eu sou bonita. Não? Mas você é feiosa. E você é bom. Mas por que você é assim feiosa? É porque eu estou me filmando. Hã? É porque eu estou me filmando. Está te filmando? Chico! Olá, Criançadas! Olá, Criançadas! Hoje vamos fazer uma brincadeira com vocês muito legal. Eu sou o Chico e ela é a Ernestina. E ela vai ensinar para vocês como se faz um papá muito gostoso. Não é, gente? Vamos todas comer um papá muito gostoso. E vamos aprender a fazer um papá com a Ernestina. Ernestina, o que você vai fazer hoje de papá? Purê de batata. Purê de batata. E bolo para batata. Vai estar muito delícia. E bolo de batata. Muito bom! Eu adoro! E vocês adoram, meninas? Sim! Sim! Eu vou fazer bolo de batata. Vai estar muito delícia. Então tudo bem, faça bolo de batata. Eu quero ver. Eu preciso de farinha, de arroz e purê. Então tá aqui. Agora, vou precisar de a bolo. Agora, eu vou precisar de a farinha. Agora, eu vou precisar de o arroz. Agora, eu vou precisar de o arroz. Agora, eu vou precisar de o arroz. Agora, a gente vai cozinhar até que tá pronto. Agora, eu vou precisar de o arroz. Agora, eu vou precisar de o arroz. Agora, eu vou precisar de o arroz. Vamos deixar. Aqui, vocês. Baruncelos. Não falta banho da rata. Só tô com água. A água tá tudo. Vamos lá. Só água tá tudo. Vem pra cá, cadê? Alô, delado! Rola! A dor, então vamos cortar muito bem. A gente se vê amediatas. Vamos! Vamos! A gente se vê amediatas. 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 Hum! Está muito ótimo. Ótimo! Ótimo! Deixa pra então fazer, deixa pra de ver. Experimenta, vai! Tá bom? Muito bom! Aqui na parede. Vamos ver! Tá, deixa aí, depois a gente vê. Tá. Deixa eu brincar, vai, pega a leite. Mãe, mãe, eu vou dar.